Londrina passou de 380 mil pessoas vacinadas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A Juliana Nucília tem as informações pra gente. Boa tarde, Ju. Oi, Cid. Boa tarde pra você e boa tarde pra todo mundo que acompanha o Tarubá Notícia. Cerca de 1.500 pessoas foram vacinadas nessas últimas 24 horas aqui na nossa cidade com a primeira dose contra a Covid-19. E, claro, a expectativa agora é acelerar também o vacinômetro, especialmente com a balada da vacina para os jovens com mais de 18 anos. Vamos lá, então. Na primeira dose, 380.631 pessoas já foram imunizadas contra a Covid-19 na nossa cidade. Pulando pra segunda dose, 197.458 pessoas estão com a imunização completa. Uma diferença, Cid, de cerca de quase 4 mil pessoas em relação ao boletim anterior. Ou seja, quase 4 mil pessoas foram vacinadas nessas últimas 24 horas aqui em Londrina e já estão com a imunização garantida contra a Covid-19. Também fazem parte dessa lista as pessoas que tomaram a dose única, 2.191 pessoas. Um total de doses que já foram aplicadas no nosso município, 590.280. Vamos, então, atualizar os dados da pandemia em Londrina, saber como é que está, principalmente, o número de novos confirmados na nossa cidade, e também os casos ativos, as pessoas que estão transmitindo a Covid-19. Começando primeiro pelo número de novos confirmados, 351 pessoas. O número de novos curados também subiu em Londrina, 205 pessoas que conseguiram se recuperar da doença. Esse boletim que foi divulgado ontem pela Secretaria de Saúde trouxe mais 4 óbitos. As vítimas tinham entre 71 e 83 anos, todas com comorbidades. subiu um pouco o número de casos ativos em relação ao boletim anterior. A gente estava aí com uma média de 750 pessoas com vírus ativo. Agora temos 907 pessoas neste momento que estão transmitindo a Covid-19. 724 estão em isolamento domiciliar, 183 estão internadas, sendo 80 em UTI e 103 pessoas CID em enfermaria. Aumentou muito o número de pessoas na UTI. Bom, Júlio, só com relação a essas últimas mortes, a gente tem mostrado aqui, que são pessoas idosas, acima de 70 anos de idade, né? Pelo menos as últimas mortes comprovam, né? Sim. Teoricamente, teriam que ter tomado a primeira e a segunda dose da vacina, né? O que pode ter acontecido para essas pessoas terem falecido ainda? O que a gente tem mostrado, de acordo com esses boletins, também da própria Secretaria de Saúde, a maioria desses pacientes tinha alguma doença, tinha algum tipo de comorbidade. A gente sabe, Cid, que a vacina contra a Covid-19, ela protege contra o agravamento da doença, mas infelizmente, para as pessoas que têm algum tipo já de doença, acaba sendo uma situação fatal, infelizmente. Por isso que todo cuidado é pouco ainda neste momento, especialmente o recado é para os jovens, né? Que acabam saindo, acabam pegando a Covid-19 e trazendo para os seus familiares, especialmente para os idosos. Então, acaba sendo essa situação que tem acontecido, a gente vê, não só em Londrina, mas também no restante do Brasil.